A sua espera tem um fim. Que alegria poder estar aqui hoje e partilhar isso com você. Dizer pra você que vale a pena esperar em Deus e que essa espera tem um fim. Sim, a sua vitória chegará. Você não esperará para sempre, não. A sua espera tem um fim. Por isso, não desista agora. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que esperam no Senhor revigoram as suas forças. Esses correm sem se cansar, sem se fatigar. Tome posse desta palavra. Eu estou aqui hoje pra dizer isso pra você. A sua espera, você que está esperando no Senhor, você que está aguardando aquela graça, você que está esperando a conversão deste parente, você que está esperando do Senhor esta cura, a sua espera tem um fim. No evangelho de hoje, é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar. Estamos aqui diante de dois profetas. Estamos aqui diante do velho Simeão, da profetizana, que esperam, esperam, esperam a salvação de Israel. Acontece que a espera deles teve um fim. E eles contemplaram a salvação. Você entende que, por meio desta palavra, Deus está te visitando hoje. Vale a pena esperar no Senhor? Porque o céu já decretou, a sua espera tem um fim. E a glória que lhe está reservada, não tem comparação alguma com o sofrimento do tempo presente, como nos diz São Paulo, na Carta aos Romanos. Amém? Se você crê verdadeiramente nisso, filho, já deixa o seu amém aqui nos comentários. Amém? Eu acredito. A minha espera tem um fim. A minha vitória está a caminho. A palavra de Deus nos traz a esperança, não é? A palavra de Deus nos levanta. Você que hoje acordou cabisbaixo e decidiu já pela manhã, então, amanhecer o dia em oração, recebendo esta palavra de Deus, eu não sei exatamente a que horas o seu dia esta palavra está te visitando, mas tenho certeza foi na hora escolhida por Deus. Creia, esta é a hora de Deus na sua vida, no seu dia. Seja muito bem-vindo à meditação diária da palavra de Deus, hoje, dia 2 de fevereiro, sexta-feira. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Récide e é uma alegria estar aqui com você todos os dias para este encontro com Deus, através da sua palavra. Vamos ao Evangelho em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra poderosa, que palavra impactante. Hoje, dia 2 de fevereiro, nós estamos celebrando a apresentação do menino Jesus no templo. Que bonito ver a Sagrada Família que se dirige ao templo para cumprir o preceito, para cumprir aquilo que ordenava a lei de Moisés. Isso já fala muito aos nossos corações, porque não basta proclamar que a espera terá um fim. Porque não adianta o filho esperar de qualquer jeito. É preciso esperar no Senhor. Entende? Não se trata de esperar de qualquer maneira, mas esperar no Senhor. A Sagrada Família cumpre aquilo que ordena o mandamento, aquilo que ordena a palavra cumpre. Sabe? Porque são esses que confiam no Senhor e sabem que se trilharem o caminho segundo o Senhor, a sua espera terá um fim. Nós nos encontramos aqui, como eu falava, com o profeta Simeão que aguardava a salvação de Israel e a sua espera chega ao fim porque ele contempla essa salvação. foi o Senhor que lhe havia prometido. Deus não é homem para mentir. E eu quero aqui abrir um segundo, então, já um segundo parêntese. Aquilo que Deus te prometeu ele vai cumprir a segunda lição, primeiro. Não adianta esperar de qualquer jeito. Abre aí no seu diário espiritual. A palavra que o Senhor está te dando hoje, a sua espera chegará ao fim. E aí você abre agora esses tópicos. Primeiro, não se trata de esperar de qualquer jeito, é preciso esperar no Senhor. Segundo, porque foi Deus que te prometeu. E aquilo que Deus te prometeu ele cumprirá. Como falávamos ainda ontem na meditação diária da palavra, se você perdeu, vai lá assistir. Nem um dia sem a meditação diária da palavra é como um conta gotas. Todo dia o Senhor rega a terra do nosso coração e uma semente é lançada para que naquele dia frutifique, para que naquele dia ganhemos a força necessária. Então, Deus não demora, Deus capricha. Aquilo que Deus te prometeu ele vai cumprir. E ainda uma outra personagem que nos chama a atenção, exatamente a profetisa Ana. A dor visitou essa mulher muito cedo? Talvez você se encontre em uma situação semelhante a dessa mulher, da profetisa Ana. Ficou viúva em terra e idade? A palavra vai nos dizer isso. Tinha sido casada, viveram sete anos com o marido e ficaram viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos e não saia do templo dia e noite servindo a Deus. Ou seja, Ana é uma mulher que espera no Senhor. O horizonte da sua vida não se fecha diante das perdas que a vida lhe impôs. Por quê? Porque ela tem um Deus. Um Deus que ela pode então adorar. Um Deus que alarga o horizonte da sua vida. um Deus que é fiel nas suas promessas. E Ana então, depois de uma longa espera, Ana pode então louvar o Senhor. Ana, a palavra vai dizer ela começou a louvar a Deus. Ela começou a louvar a Deus. Terceira, terceiro tópico, louvor ao Senhor. Louve, louve o Senhor. Aprenda a ter um coração grato, um coração agradecido. Há sempre razões pelas quais nós devemos louvar. Essa palavra que te visita, estes ensinamentos que agora entram no teu coração, a oportunidade de estar aqui encontrando-se com Deus, o dom da tua vida, o dom da tua vocação, a graça de poder ouvir, a graça, são tantas graças, de estar sob um teto, de ter um prato de comida, a graça de voltar a sonhar, a graça de ter um Deus que não se cansa de nos levantar. Louvar ao Senhor, louvar a Deus, porque Ele é fiel nas suas promessas, então vale a pena esperar nele. Olha que caminho lindo o Senhor está te entregando hoje. Viva o Senhor, viva o Espírito Santo que nos conduz. Eu quero convidar você à oração diante desta palavra, diante desse mistério, é exatamente o quarto mistério do nosso terço, o quarto mistério gozoso, a apresentação do menino Jesus no templo, a Sagrada Família. E olha o quanto nós temos para meditar diante desta palavra. Entregue, entregue a sua vida ao Senhor, deixe que Ele renove as suas forças, espera nele, na certeza de que essa espera, no tempo de Deus, chegará ao fim. Amém? Confiemos-nos, portanto, à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que lhe concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu repito, é uma alegria enorme estar aqui com você todos os dias para a meditação diária da Palavra de Deus, onde podemos, então, aurir desta fonte a Palavra, a graça, a conversão, a cura, a libertação, a sabedoria, o discernimento, o fortalecimento, o bendito seja Deus para sempre. Compartilhe esta palavra para que outros façam essa experiência e até amanhã na meditação diária da Palavra de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. 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 Amém.